Desenhei os meus anseios com rabiscos Nas linhas tortas a escrita de um suplício Eu caminhei na beira do precipício As perguntas pra onde vou, o que vou fazer? O destino vai me levar, sou um pedaço deste lugar Vou na direção que o vento soprar O que me dá prazer é me deixar levar Em queda livre eu vou O que me dá prazer é me deixar levar viajar Em queda livre eu vou Desenhei os meus anseios com rabiscos Nas linhas tortas a escrita de um suplício Eu caminhei na beira do precipício As perguntas pra onde vou, o que vou fazer? Se eu tivesse para onde ir? Se eu tivesse como fugir? O tempo passa e meu relógio parou E em queda livre eu vou O que me dá prazer é me deixar levar viajar Em queda livre eu vou O que me dá prazer é me deixar levar Em queda livre eu vou 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 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, quand! 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 9, максимwards Se eu tivesse como fugir? Eu tivesse contra nada ou tivesse uma morte Se eu tivesse com uma morte se eu tivesse poros Eu queria te buscar E você tivesse como fugir? Eu tivesse como fugir? Se eu tivesse como fugir? Se eu tivesse Meus pedidos para fazer Embora os deles Com certeza eu pediria a você Se eu pudesse eu Eu iria demonstrar Que a inveja alheia Pode um dia nos separar Mas eu não posso Tanto assim Tanto assim E o que eu mais quero é Ter você perto de mim Se eu tivesse Mil desejos E vários deles Com certeza eu pediria a você Se eu pudesse eu Eu iria demonstrar Que a inveja alheia Pode um dia nos separar Mas eu não posso Tanto assim Tanto assim E o que eu mais quero é Ter você perto de mim E o que eu mais quero é Tanto assim Tanto assim E o que eu mais quero é Ter você perto de mim E o que eu mais quero é Ter você perto de mim E o que eu mais quero é Ter você perto de mim